Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Olha só essa água fervendo. Mãe Sara Luana, pra que essa água está fervendo? Eu aqui venho ensinar pra vocês, meus amados e minhas amadas, um banho, pra que? Que você reencontre aquele amor que você se relacionou no carnaval, certo? De repente foi uma pessoa muito importante pra você e você se questiona, poxa, eu não vou poder ver mais porque o amor de carnaval acabou, é comprometido, é comprometida e eu não vou ter mais. Vamos lá, vamos pra o que interessa. Você vai colocar um litro de água pra ferver, tá isso? Ele tá fervendo, lindo, maravilhoso. E aí você vai pegando os ingredientes que vai acompanhar esse banho. É um banho dócil e trazendo a pessoa pra você do seu jeito, da tua maneira. Se tiver comprometido ou não, vai te procurar, certo? Primeira coisa que você vai usar, canela em pau, certo? Aqui, canela em pau. Olha, gente, olha minhas unhas como tá lindas, né? Pena que eu tenho a mão de bruxa, né? Mas olha, olha só, olha que linda. Mas a minha mão é de bruxa, não tem jeito, né? É meu currículo. Então, minhas amadas e meus amados, serve pra você, é menino com menino, menina com menina. Aqui é canela, canela, canela. Um cheiro agradável, tá? Tá? Você pode comprar em qualquer lugar, coloca pra ferver. Vai fervendo e você vai dizer. Com todo o meu amor, com toda a minha paixão que eu senti ao conhecer fulano de tal, aí, se você tem um nome, você fala o nome. Se você não tem um nome, você visualiza ele do jeito que ele te olhava, do jeito que ele te falava, do jeito que ele te pegava, que te abraçava, que te beijava. Mesmo que ele tenha dado o nome errado, data de nascimento errada, sabe? Tudo, tudo. Você curtiu só aquela noite, mas você se interessou muito pela pessoa. E você gostaria, sim, de estar dando continuidade nesse relacionamento. Vamos lá, continuando. Tá? Ele tá fervendo a canela. E aqui você vai vir com uma folhinha de Comigo Ninguém Pode, tá? Por que, Mãe Sara Luana? Porque é um banho de amor, atrativo, amoroso, que foi envolvido no carnaval. Com toda aquela energia espiritual, tá? Que estava no ar, no mundo, né? Então, é pra quebrar todas as energias negativas que você ou ele tenha pego durante esses dias, né? E aí, você coloca. E aqui você vai pegar uma rosa vermelha, vermelha, aqui, ó, vermelha. Olha só, que vermelho bonito, né? Vermelho. E você vai colocar todas pra ferver. Você vai ver que o tom da água vai ficar mais vermelhado, tá? É normal, tá? E você vai mexendo. Eu quero fulano de tal, quem me procure, tá? Mesmo que não deu tempo de eu passar meu telefone, meu WhatsApp, nem ele conseguiu. A gente mal se viu, mal se falou. Mas eu gostei dele, eu gostaria de ficar novamente com ele. Eu gostaria de ter uma amizade com ele. Ou eu gostaria de namorar, ou casar com ele. E você vai mexendo, mexendo, mexendo. Mesmo com essa colher de pau, você vem no açúcar, tá? E coloca o açúcar na colher de pau. E aqui você vai mentalizando. Pelos poderes de todas as pombas giram, porque todas elas estavam lá no carnaval. Pelo poder de todos os Exu, porque eles estavam todos lá. Então, pelos poderes deles todos, eu quero que traga pra mim fulano de tal. Mentalize. Se você tem uma pomba gira sua, que você já tem hábito de pedir, peça, tá? Eu, se eu estivesse fazendo esse banho agora, pra mim, eu ia pedir pra Rosa Caveira, Rosa Caveira do Cruzeiro das Almas, trazer fulano pra mim, tá? Mentalizo a pessoa, não preciso dizer o nome. Certamente, a pessoa nem falou o nome direito. E aí, você vai deixar ferver, 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 até... Questão de 10 minutos. Ferveu? Você vai desligar, você vai tomar seu banho normalmente, E depois do seu banho normalmente, você vai jogar esse banho do pescoço pra baixo. E mentalizando ele. Isso vai servir muito pra tirar todas as energias negativas que você pegou do carnaval, que você pegou em algum lugar, que, de repente, passou na cruza, pegou alguma coisa. Ou se alguém fez algum mal pra você, agora no carnaval, tá sendo quebrado com esse banho. E trazendo a pessoa que você amou, que você desejou. De repente, você nem tá amando, mas você desejou muito essa pessoa. Então, essa pessoa vem pra você. Então, meus amados, faça, sim, esse banho. Desliga, pronto, ferveu, desliga. Deixa esfriar naturalmente. Enquanto isso, você toma seu banho normal, tá? E depois você tira tudo isso. As pétalas das rosas, a canela. E você vai colocar no lixo da sua casa, não importa. O importante não é o banho, é a essência que já está no banho. Que você vai tomar banho, que essa energia vai pra você, tá? Então, mentalize e peça. Eu quero fulano de tal comigo, minha mano me respeitando. Eu quero, nossa, eu quero aquela pessoa que foi meu namorado, que eu vi numa carnaval e eu gostaria. E outra coisa, esse banho você pode estar fazendo, mesmo que você não conheceu ninguém. Mas você ama alguém, deseja estar com alguém e não está. Você toma esse banho, mentaliza a pessoa, tá? Se você tem um nome, você chama o nome. Se você não tem um nome, você mentaliza o rosto da pessoa. Se você já teve um ato sexual, mentalize no banho você mantendo um ato sexual com ele. Os beijos, os abraços. Se você nunca teve nada com ele, mentalize teno e ele se aproximando de você, sabe? Ela se aproximando de você, falando de amor, de sentimento. Tudo isso, esse banho, proporciona esse grande poder, tá? É um poder forte, onde tira todas as energias negativas e transfere para o lado afetivo, certo? Minha amada e meu amado, todos vocês. Então, meus amados, faça esse banho com fé, foco e determinação. Se você está entrando agora, poxa, gratidão, agradeço por assistir meus vídeos, agradeço por você que está no trabalho, você que, poxa, abre as suas portas da sua casa, né? A partir do momento que você está na televisão, que está me assistindo pela televisão, pelo seu computador, seu notebook, seu celular, gratidão a cada um de vocês. Meus amados e minhas amadas, agora estamos em promoção, todo tipo de trabalho espiritual, consulta espiritual, consulta de buzo, tarô, baralho cigano, numerologia, astrologia, mapa astral, tudo está 50% de desconto. Entre já, tá? E faça parte da equipe. Entre no telefone, que vai estar aqui abaixo, é o 011-964-69-1328. Você vai falar com uma das minhas atendentes, que vai atender você com muito amor, com muito carinho, com muita atenção e te orientar passo a passo. Certo, meus amados e minhas amadas? Sabendo que todos os trabalhos que é feito, que você vai ter acesso aos trabalhos com vídeo, com foto, e se você quiser assistir o trabalho, tá? Você assiste vídeo chamada. Então, meus amados e minhas amadas, se alguém disser que é Sara Luana e mandar uma foto de um trabalho dizendo que sou eu, não é verdade. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho enviando o vídeo, tá? gravado por mim, se não é gravado por mim, é gravado por a minha equipe, mas vai ter a foto, certo? De vocês, tudo direitinho, certo? Muitas vezes eu não dá pra gravar porque eu continuo incorporada, fazendo, trabalhando, os trabalhos que foram feitos, fortalecendo, cada um, cada trabalho que é feito, tem que permanecer levantando os trabalhos, reforçando pra ter resultado mais rápido. Então, meus amados e minhas amadas, desejo pra vocês tudo de melhor. Gratidão por me seguir, gratidão mesmo. E se você gostou, deixa um like, compartilha com amigos, tá? Poxa, se inscreve no meu canal, tem um sininho, é gratuito. Você vai lá, tá? Vai no sininho e você vai receber de imediato todo esse conhecimento do lado espiritual. Tá bom, meus amados e minhas amadas? Não esquece, entre em contato no 011-964-69-1328, que você, a partir do momento que você assistir esse vídeo ou se inscrever no meu canal, você tem direito, sim, à pergunta gratuita. Tá bom? Entre em contato que minha equipe vai atender você e eu vou responder pra você. Qualquer pergunta, de qualquer setor, seja no amor, seja no trabalho, na saúde, na finança, não importa. Qualquer pergunta pode entrar em contato a partir do momento que você dê o like, tá? Ou se inscrever. Porque, gente, vocês têm direito, sim, de fazer uma pergunta e ter resposta. E eu vou estar respondendo pra vocês. Meus amados e minhas amadas, beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Mãe Sara Luana de Oiá Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL